Chico Xavier, certa vez, num momento de muita tristeza e de muitos problemas, fez uma prece de joelhos dentro do seu quarto. E apareceu uma entidade que os nossos irmãos católicos chamariam de demônio. Uma entidade chefe de uma falange sofredora. E ele, com aquela voz horrível, disse, você me chamou, Chico Xavier? E aí, mano, eu disse no ouvido do Chico, não diga que você não o chamou. E o Chico imediatamente disse, chamei sim. Chamei o senhor sim. Porque eu queria que o senhor, nas forças em que acredita, juntasse com as forças em que eu acredito e juntos pedíssemos a essas forças, minhas e suas, para que eu pudesse melhorar. O quê? Você quer que eu junte a minha energia com a sua? Quero. Para que, enfim, eu possa melhorar. O espírito fez um esgar de maldade e disse tranquilamente, é, Chico Xavier, já tinham me dito que com você era muito difícil. E desapareceu para nunca mais aparecer de novo. Obrigado.